Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês uma finalização com efeito profissional que dá muito brilho e definição no cabelo. E o mais incrível, não usa creme de pentear. Então, se você quer saber todos os truques, todas as dicas, vem comigo. Tá, se não usa creme de pentear, a gente vai usar o quê? E calma, minha amiga. Se liga nessa novidade da Tô de Cacho, que são esses potões de gelatina de 1kg. E a gente vai usar essa gelatina verde, que eu amo. Essa é a não sai da minha cabeça, ela dá bastante definição e fixação. E como eu falei com vocês, a gente vai fazer uma técnica profissional. E pra isso, eu contei com a Paulinha, do Salão Dondoca, daqui de Unaí. Ela arrasa nos cuidados com cabelos crespos, cacheados, ondulados. E essa técnica que ela vai fazer é simplesmente incrível. A gente lavou o meu cabelo normalmente, e a gente começa dividindo mecha por mecha. O cabelo tem que estar bem úmido, e ela começa aplicando o óleo vegetal. A gente usou esses dois óleos, né? Esse da Tô de Cacho e Maria Natureza. E aí, ela foi aplicando no meu cabelo, enluvando bem. Tem que ser óleo vegetal, porque é ele que vai dar esse tratamento também, né? Essa nutrição pro fio, que faz toda a diferença nessa técnica. Então, no decorrer dos day afters, até mesmo no resultado final, né? Antes de usar o secador, você pode vir com um óleo reparador. Mas durante a finalização, tem que ser um óleo vegetal, né? Estilo esse que a gente usou. O óleo da Tô de Cacho, né? Que é um mix de óleos vegetais. Esse óleo da linha Maria Natureza também, poder das castanhas. E agora, é que vem o passo da gelatina. Não precisa ter dó. Pode pegar uma boa quantidade, assim, claro, né? De acordo com a quantidade de cabelo que você tem. Eu tenho bastante cabelo, então ela pegou uma boa quantidade. Mas aí você vai dosando, de acordo com a quantidade de cabelo que você tem. E reparem também, que ela foi borrifando água, né? Essa é uma finalização, que o cabelo tem que tá bem molhado. Porque também ajuda na hidratação do fio. Ajuda a ter um efeito mais legal. Então, façam dessa forma, testem aí. E também me contem aqui nos comentários. Aí ela foi enluvando bem o cabelo. E depois ela vem com um pente pra fazer a fitagem. E reparem que ela faz a fitagem e não a massa. Ou seja, é uma finalização que vai ajudar bastante no fator encolhimento. E aí você vai repetindo esse processo em todo o cabelo. E aí E aí E aí E aí Uma dica, aplique em óleo vegetal e enluvem bem antes de aplicar a água, tá? Então primeiro você vem com óleo e depois você vai borrifando a água. E aí depois você vem com a gelatina. Reparem aí a quantidade, né? De gelatina que ela pega pra cada mecha. Aí ela vai desembarassando primeiro com os dedos. Vai dividindo as mechinhas e fazendo a fitagem com o pente. A técnica que ela usa também é quase que um rake and shake. Só que ela não chacoalha muito, né? Ela estica, faz a fitagem e dá uma leve chacoalhada só pra soltar os cachos e não deixar eles grudados uns nos outros. Vocês vão ver que o resultado final, o cabelo fica muito soltinho, gente. Os cachos ficam bem soltinhos, então não esqueçam de dar essa chacoalhada aí no final pra deixar esse efeito. E já reparem o brilho que o cabelo fica, gente. Eu fiquei assim, chocada. E esse brilho, ele se mantém mesmo depois que você seca, tá? Essa é uma finalização, como eu falei, que dá muito brilho. E ela dá esse efeito umidificado que vocês vão ver aí no resultado final. Outra dúvida que eu sei que surge. Ana, mas o cabelo não vai ficar ressecado, né? Sem usar o creme de pentear? E a resposta é não, gente. Por isso que a gente usa o óleo vegetal. É realmente uma técnica muito bacana pra um dia que você quer muito brilho. E outra coisa, essa finalização se mantém muito bem no day after, ajuda a reduzir o frizz. Você pode só ir reaplicando um pouco mais de óleo vegetal no decorrer dos day after, se o seu cabelo for mais seco. Mas é uma técnica muito, muito bacana que não resseca o fio, gente. Pelo contrário, eu sinto que meu cabelo ficou bem hidratado. Ajudou bastante também no frizz. Se você tem um tipo de cacho mais aberto, ao invés de usar essa gelatina verde, né, não sai da minha cabeça, você pode usar também o gel de babosa. Ele é mais leve, então se você tem menos cabelo, se você tem um cacho mais aberto, pode ser que funcione muito bem pra você também, tá? A Paulinha falou que já usou com gel de babosa e que funciona muito também. Se você tá gostando das dicas, clica aqui no gostei e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E também interage bastante aqui nos comentários pro YouTube tá sempre te notificando. E reparem que nessa parte do topo da cabeça, ela foi jogando as mechas pra trás, o que fez com que o meu cabelo ficasse sem divisão nenhuma. Então eu consegui usar os dois lados de forma muito prática e muito fácil, tá? Então fica a dica aí pra quem não gosta de divisão no cabelo. Outra coisa, a gente não fez nenhuma técnica de deduliz, então reparem que só essa técnica ajudou a definir muito bem o cabelo. A parte da secagem também tem uma técnica específica. A gente usou o secador com difusor. Mesmo que a gente não esteja usando o difusor daquela forma comum, né, que você vai amassando e meio que dando uma encolhidinha no cabelo, é importante usar o difusor sim, porque é ele que faz com que não dê frizz, né, no cabelo. Porque às vezes se você já bate o secador sozinho de uma vez, ajuda a dar mais volume, né, mas dá um pouco mais de frizz. Então pra manter o efeito da finalização, você vai secando o cabelo dessa forma usando o difusor. Como eu falei, você pode usar dando uma amassadinha, ela fez isso em algumas partes, mas nem sempre, tá? Pra não encolher também muito o cabelo. E o cabelo já foi ficando super definido, muito, muito, muito brilhoso. Eu nunca vi o meu cabelo tão brilhoso assim e com esse efeito mais umidificado mesmo. Então se você gosta de mais definição e menos volume, você pode parar por aqui. Mas como eu gosto, né, com um pouquinho mais de volume, ela tirou o bico do difusor e foi secando, né, chacoalhando mais o cabelo, ativando o volume na raiz com o pente garfo, foi chacoalhando com os dedos ele também, né. Mas reparem que mesmo assim, o cabelo não bagunçou muito, sabe? Não deu frizz, continuou com o efeito brilhoso que tava. E eu fiquei assim, chocada com o resultado final. Realmente é uma finalização muito diferente, assim, de tudo que eu já fiz. E eu nunca tinha feito uma finalização, assim, eu acho que desse tanto brilho, sabe? Então fica aí a dica pra vocês, testem no cabelo de vocês, vai adaptando, né, também de acordo com o seu tipo de cabelo, de acordo com o seu gosto, mas testem e me contem aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!